O Língua Cassino secreto na vida real As damas de copa, espada e ouro Tirava o cinco, o seis e o sete Deixava o dois, o três e o quatro E a dama de paus não tinha contatos Por ganhar o jogo de um certo valente A caixa do maço contém o valete Coringa de ouro que a dama não quis Sou bom de boias e logo sou rei Porém esta dama de paus eu não sei Se um dia será uma carta feliz Mansão atraente, piscinas e flores Local ventilado com teto solar Cadeiras de pino e rodízios de amores Frequência dos naios de origem e lugar No meio das cartas a falsa figura Resumo adotivo do baixo degrau Traçava o baralho no certo sentido Deixando o jogo também definido Esse consagrando é dama de paus A caixa do maço contém o valete Coringa de ouro que a dama não quis Sou bom de boias e logo sou rei Porém esta dama de paus eu não sei Se um dia será uma carta feliz Precisa de ouro que a dama não quis Porém essa data é uma carta feliz It's um dia filho Eu não sei Obrigado.